Duas novas motocicletas desembarcam em nossas ruas quase ao mesmo tempo, com tamanhos e motores que até guardam alguma semelhança. Mas a pegada é bem diferente, bom para quem pode escolher, não é mesmo? São a Honda NC750X e a nova Yamaha MT07, que você conhece a partir de agora. O engraçado é que apesar da fábrica tratá-la como um novo modelo, a Honda NC750X acabou tendo o mesmo visual da antiga 700X. Mas no que a gente não enxerga tem diferenças, como o motor que ficou maior, ou seja, aumentou a cilindrada de 700 para 750 centímetros cúbicos. Com isso, o propulsor de dois cilindros paralelos ganhou mais força e potência, facilitando a tocada no dia a dia. O desenho até lembra um modelo fora de estrada, mais alta, com posição de pilotagem mais relaxada, mas sua vocação é mesmo o asfalto. Escolha reforçada pelo uso de rodas em liga leve, com aros menores, como nas esportivas, e calçadas com novos pneus que facilitam as manobras rápidas. Ela ganhou também mudanças sutis na cor da pintura do motor, na textura do banco e no painel, que agora tem indicador de marchas e mais funções no computador de borda. Mas, inexplicavelmente, perdeu o sistema de frenagens combinadas entre as duas rodas. Quem também já está na vitrine é a Yamaha MT-07. Ela é um tipo de moto sem tipo. É que ela reúne várias características de modelos bem diferentes. E aí, com essa mistura, ela acaba criando um estilo próprio. O conjunto é equilibrado, mas o destaque é o motor. Com dois cilindros em linha, tem um arranjo interno batizado de Crossplane, uma tecnologia usada nas super esportivas da marca, que permite fornecer mais torque em baixas rotações, incrementando bastante as arrancadas. Para não perder a agilidade nem a adrenalina de quem está no comando, a MT-07 é bem compacta e curta no entre-eixos. Receita ideal para enfrentar o estresse diário do trânsito. Para ser bem vista, conta com as modernosas lanternas em LED e, para o piloto, painel totalmente digital.